E no vídeo de hoje você vai ver... E tivemos farra para a estropinha desabafo, times que foram bem, times que não foram tão bem assim no primeiro dia da LBFF, bora acompanhar aí o resumo completo. E o Igox, meu parceiro que fez desabafo, não entende porque a galera odeia tanto mesmo, bora entender isso aí. Leozinho também explicou porque não está jogando ultimamente na NFA, meu parceiro, entenda aí agora. E o Racha, meu parceiro que reagiu a uma treta lá no GTRP e falou sobre o salário do Buchecha. É alto, hein? Bora conferir. No BlueFaz revelação, meu parceiro, que iria ser da Lois. Escuta aí o que o apelo falou. E o Bach, meu parceiro que veio inspirado para a Copa NFA de domingo. E o vídeo está apenas começando. Seu like, sua inscrição é muito bem-vindo. Vamos começar. A busca do No Bruto, rapaz. 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 Eu levei, foi caia. E o coach da Antipropia, o Talibã, ele desabafou e falou para mim, meu parceiro, que ele mesmo montou o time e estruturou eles há um tempo, tá bom? E como foi ele que montou todo o time, ele viu que o Jota estava levando todo o treto. Então, tenho que falar também que foi ele, né? Que foi ele que montou. E ele só quis mesmo falar isso, tá bom? A principal motivo dele ter contato comigo. E ele também ressalta que não teve nenhuma treta com o Jota e está se dando super bem. E que ambos, na verdade, merecem todo o treto. Tanto ele como também o Jota, que está trabalhando em conjunto para a Ant alcançar novos rumos. Beleza, tropinha? Valeu aí, Talibã. Tamo junto, meu parceiro. E começamos então o tropinha LBFF, depois de tanto tempo. Dia de sábado rolou muita coisa e teve algumas mudanças. 27 rodadas caçando ponto para saber quem é o mais brabo. Por falar em pontuação, nada muda, meus crias. Garantiu, Bunha? 12 pontos na conta. O segundo, 9 e por aí vai. Os 12 primeiros se classificam para a finalíssima. Só a elite, papai. Agora se liga na mudança. Quem terminar entre o 14º e o 17º vai disputar o grupo de acesso. Batalha pesada contra os times que ficaram de segundo a nono lugar na Série B. Já o 13º fica que nem vídeo elétrico que parou de funcionar. Não sobe, nem desce. E tem mais. Agora só o Lanterninha cai direto para a Série B. Ave Maria! E a coroa mais desejada da LBFF. Está na febre, né, moleque? Atenção, vai virar MVP o jogador com mais abates na fase de classificação. Ouviu bem? Só na fase de classificação. Para a final, a gente guardou uma surpresinha para vocês e eu prometo que não é o boné. Mas essa novidade eu vou deixar para contar o terceira função reviver. Lembrando que antes dela te derrubar, ela te humilha. Então, galera, agora o público vai eleger o melhor estreante da temporada. O critério é fácil. Só vai concorrer ao prêmio quem disputar a Série A pela primeira vez. E aí, já escolheu o seu preferido? Enquanto isso, o reviver, o Metal elogiou. Já o Vinics perguntou. É sério que está tendo que reviver no campeonato oficial? E você, Topinha, gostou ou não gostou do reviver? Eu, particularmente, gostei, hein? Jogo, então, já andando na primeira queda. A Laud tinha garantido um ponto. Então, o estagiário tuitou. Garantindo um ponto nessa queda. Então, pode comemorar. Porque a gente sabe que um ponto faz falta. Então, o fluxo comentou ali. Faz falta, né? Eita! Continuando, então, teve o que a gente gosta. Dispute de carro. Agora, parece que no segundo e no terceiro, está uma mãe. Está tentando auxiliar todo mundo. Doze equipes, 48 vivos. E está começando mais uma queda de oqueza. Já presta atenção. Tentar essa disputa, enquanto o fluxo está mais espalhado, pegando o celeiro Casa do God e esperava, Pires. Rapaz, eu falo para tu que eu também não esperava essa, entendeu? Então, por isso que eu acho que eles não caíram junto. Mas tem fluxo e cruzeiro em pé. Casinhas e prefiram não trocar. O fluxo foi em direção às Três Marias e eles podem se encontrar. Olha essa torre aí, ó. Olha essa torre aí, ó. Olha aí para cima do cruzeiro. Olha a granadinha de gelo usado. Derrubou o primeiro, o trap está no chão. Já para a BKR tentando dar um suporte um pouquinho na distância. Olha aquela avançada. E após o fluxo ter levado, o Betal comentou. O canal vi sonho com essa calda e já proligue o homem quer pique. O batizeiro até comentou. Doença do pássaro segue o fluxo. Porém, tropinho destaque da primeira rodada, tá bom dia de sábado, foi ele. God Unidas ou Marreta. A Fera. Teve até meme no FF Sports. Aqui, a próxima safe, o homem acertou tudo. Até o coach da VK, ou melhor, da live, comentava. Essa estratégia usando o Misha para rotacionar é bem interessante. O Brunão, que é analista do NFA, comentou. Não vi usar isso desde metade do ano passado. A God que jogou muito, meu parceiro. Comprando o jogo. A God agora, preferiu não ir para a safe e quer abates. Já consegue levar o primeiro. Marcação do Marreta vai descendo. É isso, Marreta. Só tem o Chunk. Foi para cima. E rendeu muito os comentários elogiando o Marreta e a God. O Kalan já tweetava, lá onde não estava nada bem. Topé. F. Mas aí ele diz, segunda é nóis, relaxa. E teve bandeirão sim, Topé. Primeiro vídeo do LBFF. O LBFF. O LBFF. Uma jogada do Noda também arrancou elogios da galera. É, você que está com a camisa de Tóquio aí. A Iona, if not, o The Drift é aqui. O Noda já consegue o Baro Peusada. Na curta distância chama a Mag-7. Tem mais jogador passando para a esquerda. Um Kalan sete, leva o Riki. A Miners caiu e a Laude tentando fechar com chave de ouro. Ali por cima, subiu. Olha a barra batendo. Kalan sete foi para cima. Fecha no gelo para somar o abate. Vem porque eu quero esse quinto pontinho. O Kalan já levou quatro nessa. Noda pula. Consegue pegar o Lucky Guard. Ele que entrou nessa partida, já foi derrubado. Granadinhas sendo feitas pelo Nicolas, que derruba o Kronos. Mais uma birba sendo feita. Ele foi para tentar somar o abate, mas viu que eu poderia derrubar mais um. Tem jogador na paçoca. Noda e Kalan sete sozinhos, mas vão jogando muito. Noda consegue fazer um 3-6-0 e dar uma segurada enquanto foi para cima. Kalan sete derrubado mais uma vez, mas... E aí, topinha? Terminamos então a primeira rodada. A God liderou o campeonato NTX e B4, o top 3. Líder de abate, dia de sábado. Cias, Prozin e Ousado. Muito próximo, né? No pós-jogo, o Zaraki comentava. Tentou jogar um pouco mais agressivo na última e até sair do meio da safe. E agora é buscar evolução. O Kalan também comentava que o dia foi horrível e tudo o que eles fizeram não deu certo. Levantar a cabeça e treinar. Outra equipe também que não foi bem foi a Mainz e disseram que amanhã tem mais. E a God agradeceu pelo ótimo resultado. Porém, na transmissão, falaram dos 400 abates. Onde lá dizia. Além de ser o primeiro com 400 quedas, Jabba BKR também foi o primeiro jogador a atingir 400 abates na história da LBFF. E o Kalan comentava se aqui está errado ou não. Então ele soltou o vídeo relembrando o Folha, falando que ele tinha sido o primeiro. O Jabba BKR também postou o que a FF Sports colocou na transmissão. Ele também retweetava. Bombacete sonha em ser o Jabba BKR. Os caras errou sem maldade e ele fazendo alvoroço por coisa boba. Tudo isso para tirar o foco do excelente desempenho que tiveram no top 12. E assim ficou o topinha o dia de sábado da LBFF. E teve muita gente me marcando que essa liga aqui, a Liga Mog, meu parceiro sumiu do nada. O campeonato estava acontecendo e os caras saíram do WhatsApp, bloqueou todo mundo e ficou por isso mesmo. Muito cuidado aí com esse tipo de campeonato que acaba muito com a comunidade. Na quebra de carro ontem eu peguei e falei assim. Essa quebra de carro, a refinaria vai ser bom para a Pem, a Pem vai subir e vai matar todo mundo. Eu falei ainda para os moleques ontem. Dito e feito, aos que o feed subiram na tela. Por que tem que o feed, rapaziada? Que o feed está... Sabe onde que é a trocação a maioria de... Onde que é as trocações de cada um, pelo menos tem uma ideia, tá ligado? Com o PNFA, a tropinha de sábado, tá bom? Não teve trocação na primeira queda de Bermuda. A gente vem com eles, eles que não fazem tutoriais, eles criam tutoriais, né, Gostu? Jogou o fim no terror e, claro, mérito total para a agressividade da equipe da Pem que fez um trabalho brilhante em cima da Dolores. Com certeza, o time perfeito faz o Pem estar jogando muito bem, falando de trocação. Ontem brilhou demais, a gente viu o Gizinho, um monstro, literalmente, jogando muito bem. O Rikon, que estava quietinho até no fim da transmissão, deu um salve, né? Fez um highlight sensacional ali, quase contabilizou o Guia para uma ótima regularidade na transmissão de hoje. O destaque da CNFA aí tá sendo a Medellin, o moleque que tá jogando demais. Levantou a bolota, levantou o colega de equipe, também tá bem de boa. Medellin, protagonizando o final de queda, já voltou a primeira bala de jogo. Pode ser mais um Buia em sequência da Medellin para despontar na tabela. Novamente o Sniper, meado de vida. Trabalhou o PIX e encontrou, tem um ponto para o chão. E olha só, teve aí, ó, na pontuação do dia, lá para a quarta, quinta queda, estavam com 118 pontos. Os moleque tão amassando. Já no segundo mapa de bermuda, meu parceiro teve sim. Troca entre Crias e Noise. Bem, falando de abate, falando de posicionamento, falando de endgame, veio com muita força. Hoje a Dolores não tá tão bem assim, mas também não tá péssima, não tá mal. Tá seguindo no jogo tranquilamente. E já trocação de início com Crias e Noise logo no começo. Nossa Senhora, vamos ver quem vai levar melhor. Duas bolotas já foram utilizadas agora. Tchunayme, levando a melhor para cima do Luka. Derruba. Não bom assim, no dia de hoje, começa perdendo um importante jogador nos momentos iniciais, cabelão. Exatamente. Eito! Seria isso. O Dionis está travado no celeiro e o Nex também não tem muito que ele possa fazer. O Bac veio para a troca de Rones, amigo. Mas trade realizado. Um atropelo dos Crias com direito até a guitarrinha na coxa. Mandou demais e segura a sequência de Bandeirão. Isso, vai dar o que falar, hein? Que não falar nada não. O Nex já ou. Tranquilamente aí, agora no jogo e já com três a base de quebrado. Essa final da tabela, tropinha, de sábado, tá bom? Ficou assim. Dolores faz o P e Medellín e Noise ali, ó. Inco também liderando aí o campeonato. E aqui estava o outro lá, tabela. Lembrando que isso foi o dia de sábado, hein? Correu na primeira queda e depois que farpar o Vem Princesa? Corri não, pô. Os caras que acharam que foi fazer anti-tático. O quê? O cara caiu três em cota e vai ficar três em cima de uma torre e não tem como atirar. Eu sou doente de hora. Tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villedor. E em teoria sabe alguma coisa de não. O jogo do... Villedor. Do coach do Shard também. É pica, né? Sobre a venda das camisetas da Luz, ainda não sabe pronunciamento. É, papo reto. Sobre isso daí, eu também não sei falar, viu, rapaziada? Sobre a venda desses bagulhos aí. Eu sei o que aconteceu na época do Guizinho. Mas se o Jota não quer falar, quem sou eu pra falar? Mas eu sei o que aconteceu. Eu sei a verdade. Porque eu tava com o Jota na época. O Jota falou assim. Vê alguns nomes aí. Ainda mandou... Falei, viado. Na época, o Shand, eu acho. O Shand que ele tava na TG. Alguma coisa assim. E daí o Shand já tinha falado desse Guizinho. Falou, viado, esse moleque é um fenômeno. O Shand que hoje é da Medellín. O Shand falou assim. O Shand hoje que é da Medellín. Ele falou assim. Esse moleque é um fenômeno. Joga com todas as armas. Aí eu peguei e falei até pro Jota também. Falei, Jota. O Shand lá, os caras falaram que o Guizinho é um fenômeno. O moleque novinho joga com todas as armas. Ele vai ser um fenômeno. Falei, Zé aí pro Jota ainda na época. Mas não foi nesse negócio de Cote e Cote aí, não. Zé caô. Também. Sei lá. Por que que não veio? Eu não lembro na época por que que ele não veio ao certo. E o Son Caetano Tropinha chegou ao Free Fire. Isso mesmo. Nego e Dex, né? Acredito que são os mais conhecidos da equipe. Não vai jogar Série B, tá ligado, rapaziada? Não vai jogar Série C aí. Então tem uma vaga na sem final. Mas todo tipo de campeonato de base que tiver aí, rapaziada, não vai estar jogando. E é isso, rapaziada. Tamo jogo. Pode guardar, mano. Esse time aqui, mano. Pode demorar, mas ele vai aparecer aí. Vai ser um time muito bravo. E eu tô jogando com os parceiros meus. Eu gosto. Esse aí nós tem na base também. Esse é o Itachi, o melhor do momento. Tem ninguém melhor de força do que ele. Por que que não sobe logo esse cara? É o que, patrão? Por que não sobe logo esse cara antes que a tropa GG compre? Pô, mas o pessoal só compra quando a gente quer vender, tá ligado, ô boca? Não tem como eles tirarem do time sem a gente querer vender. Por que não quiser sair? É o que? Por que se o cara quiser sair, Itachi? Contrato. É confuso com a boca, não é bagunçado assim, entendeu? E se o cara quiser aliciar a tropa GG? O cara realmente tem que pagar multa pra sair do time, pauta, bagulho todo. E o Leozinho até falou por que não tá jogando. O usuário Larian perguntou. Acho que não, ele vai pra GH amanhã. E o Leozinho disse. Tô na GH desde quarta. E não faz sentido o LP me colocar. Time que dá muito bom. Ou seja, a tropinha do time tá muito encaixada e o Leozinho não se importa, né? Em ser reserva o titular. Moleque é massa, né? E o AVG já lançou, meu parceiro. Vai ter sim. X-Trainio do AVG. Churrasquinho. O que, o que, o que? Olha o tabarrete aqui. O que, meu complexo? Tem. O que tu falou, Goitia? Se Goitia comprou o jogo no dia de sábado, no dia de domingo, a VK comprou o jogo, meu parceiro. Mas os moleque tem bastante gelo, creio. Cai todo mundo. General explodiu todo mundo. O Last of Us. Que isso? Cade, Natchez, Miners. Vantagem numérica. Vantagem pra eles. Já chegou do lado. Vamos ver. Rolando mais cima também. Que isso? Modéstia pulou. Será que derruba? Derrubou. Um abraço! Na tela, a Liberty levando a melhor pra cima da Team Liquid. Só tem mais um agora, a MTS. A esperança da cavalaria está em suas mãos. Nossa senhora. Que isso? Um show. MTS bota pra cantar. Será que finaliza? Tá ali pra salvar no limite. Derrubou mais um. MTS vai doutrinando. Meu Deus. Já viemos para nitrox contra os grandes. Desceu ainda agora. A MTS ainda tá matando lá. Tá matando todo mundo. Sensacional, Romeu Caio. Olha aí. Lança aí. 10, 14. É tudo. Tá rolando tudo aqui. Não. Digo mais. MTS naquele 1v3 ou 1v4, se não me engano. Sai na vantagem. Consegue as eliminações. E tá vivo na partida ainda. Como a melhor equipe do dia. E assumiram a ponta da tabela, meu parceiro. 140 pontos. E já na Copa NFA de domingo, meu parceiro teve Rise vs Elite disputando o carro. Só tem agora, cabelão. Exatamente. Outro pixel do mapa. A gente tava vendo a trocação. A gente não conseguiu acompanhar. Mas tava acontecendo, né? A trocação de Rise contra Elite ali. Teve um salvezinho do choque. Jogador. O Moreno não gostou nem um pouco. Ainda disse. O que é que esses random querem, mano? Nojentos. E as trocações aconteceram. Início de última queda. Agora pegou. Tomou ali. Ah, nossa senhora. Ele olhou pra trás e foi tipo. Oi, tudo bem? Jogo vai, jogo vem, tropinha. Quem jogou muito mesmo no dia de ontem foi os Crias, meu parceiro. Que colaram ali na Dolas. Dolas 244. Faz o Pei Deus. Também jogaram bem demais. E também assumiram a ponta da tabela junto com a Dolas. O AVG exaltou isso daí. Falou que 151 pontos no dia de hoje da equipe dos Crias e agradeceram o esforço recompensado. O Bach, que jogou demais, também agradeceu a torcida. Já o Corinthians, nem tanto. E disseram. Desculpa-se pelo péssimo rendimento desse final de semana na FA. Tá todo mundo aqui pê com essa situação. Assim como vocês, vamos continuar trabalhando pra reverter essa situação. Continua acreditando que vamos virar jogo. O Santos também falou perdão sobre a torcida pelo seu rendimento e da BDL. Equipe da B4, meu parceiro, que está na última colocação. O Macro tentou explicar o que estava acontecendo, né? Não é safe, não é loot, não é caos. Estamos errando e perdendo para nós mesmos. É isso. O Noblu falou sobre o Bach, meu parceiro, num dia da NFA, pós-jogo. Quebrou hoje, Bachzinho, tropa. Esquece, hoje o homem estava motivado. Certeza que a loira deve ter dado aquele chá nele que o homem... Ave Maria, matou 20 bonecos e 6 quedas, tropa. Tá porra doido. 20 bonecos... Nossa, ela vai ter que dar um chá agora todo dia de NFA, fi. Coitada dela. Tá achando que é brincadeira, é? O homem jogou levinho hoje, tropa. Tava voando ele. Olha o que o Bach me mandou, mano. Na primeira trocação, ó. Quem estava assistindo a NFA aí, tropa? Manda eu aí no chat aí, quem estava assistindo, mano. Ó, tá geral mandando eu aí. Então, ó. Pra quem está assistindo, vai saber que na primeira queda de purgatório, os crias, os moleques foram trocar infields, tá ligado? Foram rushar, acho que na NT10, tá ligado? E aí, na hora que eles foram rushar, eles morreram, tá ligado? O Bach tomou... Um tiro na cara, tropa. Só um tiro. Ele tá com quase 300 de vida, tá ligado? Aí, se liga nisso aqui, ó. E ele mandou. Bach. Ó, ele mandou isso aqui, ó. Será que vai focar, tropa? Ou não? Olha ele. Sei lá, viado. Acho que não sirvo mais pra essa porra, não. Aí eu dei exato, meu Deus. Tô cansado já. Aí é muito azar. 300 de vida, tomou um tiro. Pô, c******. E aí vocês viram, né, mano? Moleque, tipo, primeira queda afundaram. Pá, ficou mauzão. Já mandou mensagem pra mim, não sei o quê. E nas outras já quebrou tudo, tá ligado, tropa? Então, mano. Tá doido, né, família? Não tem nem o que falar, mano. Deus é bom demais. Abençoou os moleques. Abençoou ele. Deu tudo certo, mano. Não foi um dia regular da Luzon, tá? Acho que foi um dia ruim, velho. Eu acho que foi regular porque eles manteram a média de pontuação pra cumprimentar o top 1 dele, né? Portanto, eles estão disparados, né, Fete? É assim, os caras, acho que eu já tinha ouvido a live de alguém falando que ele joga pra, quando é o começo de campeonato single clássico, ele joga pra buscar só MVP, velho. Acho que eu tô clicando, né? F, não tá indo, não. Tá ligando o bagulho? Não, não tá ligando. A Luz joga pra matar, não é de agora, velho. Pode ser final, pode ser sem ser final. Eles jogam pra matar, velho. O time deles é agressivo. LP, você conhece alguém? Algum LD? Ele mandou o zap falando que eu tô confirmado em uma peneira que ele tá fazendo. Eu não conheço nenhuma peneira que tá tendo o nome da Luz, nem nada, rapaziada. Não tá tendo peneira nenhuma. Não cai nesses negócios aí que é fake news. Se alguém usar peneira, falar que tá fazendo peneira pra Luz, pra alguma coisa assim, é tudo fake news, rapaziada. Poxa, 90%? Quando o Serral, quando o Serral entrou, eu fiquei doido pra entrar lá, fi. Doido, doido. Aí o Gato vem me cobrar 90% e 10% pra mim de tudo que eu ganhar, cê fala, Serral. Puta, doido, cara, eu vou lá, rapaziada. Dá história mesmo, tá? Oxi, o Gato já falou em live. Filho. Caramba. Ai, vou morrer, garoto. O Serral também foi assim, foi? Não, não. Mas é que o Serral era grande lá, tá ligado? Eu tava começando minha carreira aí. Aí o Bruno falou, não, 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 não entra. Tu vai se f***ar, não entra. Não entra, não entra, não entra. Me emocione. Duro, não chegaram? Não. Viu a maneira? Eu tô quase virando reserva da reserva, né? Aham. Toma, velho. Tu não faz essa reserva é zoeira, né, mano? Toma, mas tu quer o time da tropa, Cix, fala aí. Eu tô quase virando reserva da reserva. Eu tô quase virando reserva da reserva. Fala aí, Cix. Amorim, Fitch, Caíco, Moreno. Sim, bom. Contratou novos caras, fi, né? Meu Deus, velho. Não, não, não. Você vai na caixa aí, ó. Muito bem. Tá errado isso aí, mano. Ele deve jogar comigo, mano. Ficar Cix. Meu nome, cara aí é bonito. Caria. Cix. Meu Deus, sai dessa tropa então, mano. O cara malhando 4x4, malhando o campo e o cara é melhor. A moto do Cix vai ser muito alta. Tá muito alta? Não, acho que não. Sei lá. Eu acho que é, mano. Tá errado, irmão. Como o cara recebe, o cara é melhor, velho. Vai ser no Pitch, tchau. Quem é o Capitão lá, velho? O quê? Hã? Vai ser no Pitch, tchau. Cai, cai. É o Coach. E o Coach? O Coach tá sem ainda. E aí, tipo, os caras falam aí. Tu não vai jogar não, velho. Fala sem aí. Trocou o Coach, também. O Cielo saiu. Meu Deus, aí. Meu Deus, que espetinho. E o Coach desabafava. Tava vendo os comentários e caramba. A galera me odeia por algo que eu não fiz até hoje. Não sei porquê. Tanto vale o gratuito de um moleque que nunca fez mal a ninguém. Vocês são muito... E depois tem gente que pergunta por que eu desanimei no passado. Sorte a minha que eu consegui evoluir meu psicológico e hoje me divirto igual antes, jogando o game. Desabafou o Coach. E aí, tropa? Tivemos um assunto aí entre Bochecha e Uri lá do GTRP. Uma treta entre eles. Enfim, não vem ao caso. A gente fala do Free Fire. Mas o Bochecha reagiu e falou uma coisa interessante sobre o salário do Bochecha. Bora ver. Ah, mano, é foda, tá ligado? Eu não curto essas paradas não, mané. Acho que é umas paradas meio sem argumento, saca, tropa? Por isso que eu não gosto de ver se for. Porque o que é que tem a ver com o bagulho de RB e o cara falar da vida pessoal do cara, porque o cara foi banido, tá ligado? É uma parada sem nexo, mano. É a mesma coisa o cara chegar e falar... Vou tretar comigo, não tem argumento. E falar, ah, seu cancelado. Tá ligado? É sem argumento, mano. Quitado do fluxo, vamos lá. Porque, mano, aí começa aquela parte, tá ligado, tropa? Se você for pegar... É muito, mano, é muito por isso que eu não gosto. Eu não gosto dessa parada que eu já fico puto logo. Porque, pô, o Bochecha pega, o Yuri vai falar, só que clicar no fluxo. O Bochecha vai soltar uma. Quando você ganha, pá, mano, já vira aquela hipocriseira. Eu vou te falar, mano. Contrato o Bochecha hoje. Vou te falar. Eu acho que só fica atrás. É alto, é alto. É alto pra car... Ele veio aqui em casa e imprimiu um documento do câmbio dele. Eu vi, mano. É grana. É grana, o cara ganha. Aí o cara só fica lá de sumir, de falar de dinheiro, essas paradas. Por isso que, mano... É foda, mano. O treto é foda, velho. Não precisa ter necessidade de tocar nessas paradas. Atrás do seu, nada. Eu não ganho muito, não, pô. Vai acabar o que sobrou. Não precisa nada, pô. Eu tô de boquinha. Só tô falando que, tipo, a gente todo mundo é amigo. O Yuri conhece o Bochecha, o Bochecha conhece o Yuri. Não precisa ficar brigando por causa do jogo, não, pô. Tem que manter a paz, tá ligado? É só resolver a parada e falar, pô, mano. Eu não gostei daquela atitude e faz, já era o maior assunto.